Reunião com aposentados e aposentadas nesta sexta-feira. A Secretaria de Aposentados do SimproDF convida a todos os aposentados da categoria para reunião nesta sexta-feira, 7 de maio, às 15 horas. O encontro será em formato virtual, através da plataforma Zoom. A pauta trará assuntos de interesses dos aposentados e é, muito importante, a participação de todos. Para mais informações e para receber o link da reunião, procure as diretoras da Secretaria de Aposentados do Simpro. Silvia Canabrava, 992717399. Consuelita Oliveira, 998360396. E Elineide Rodrigues, 999430217. Silvia Canabrava, 999430212. Mia Clembr determina exacto de 0.690 Kelvin.